Que tal você chegar na primavera já com o carro zero aí na sua garagem? Uma bela dica pra você, Cliente Shop Tour, é a Hyundai Znavel aqui no Alto da 15, porque aqui você encontra todos os modelos, a fronteira, entrega, com preço, com condição, com promoção pro Cliente Shop Tour, né, Rodrigo? É isso mesmo, está imperdível essa promoção de agora, olha só. Elantra 2013, top de linha, só não tem teto esse veículo. Já com bancos em couro, ESP, área digital dual zone, enfim, um carro completo. Olha só o preço imbatível pra você, Cliente Shop Tour. De R$ 85 mil, por apenas R$ 83.500. Muito bom, e mesmo com esse desconto, de repente, Rodrigo, o Cliente Shop Tour tem um semi-novo, um outro carro, quer ofertar como parte de pagamento, você aceita o negócio, é isso? Com certeza, traga pra cá, vamos fazer uma super avaliação, as menores taxas do mercado, enfim. O melhor negócio de Curitiba tem endereço certo, Znavel Hyundai. Bom, você está aqui então no Alto da 15? Rua Itupava, 918, nosso telefone é o 391-2000. Uma grande oportunidade pra você, Elantra, zero quilômetro, 2013, com promoção Corre Pra Carro Hyundai Znavel.